Volta pro seu amor, na cama tá tão fria sem o seu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Sem amor, fazer o amor Vai, pisa, meia, comra, meu 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 É, pisa, meia, comra, meu Não, não, fui, não Fica fora do horário É, pisa, meia, comra, meu Tô só custado um hábito Já tu vai calmo se você atendeu Vem buscar a coisa que você esqueceu Aproveitar a viagem é valeu Volta pro seu amor, na cama tá tão fria sem o seu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem, amor, fazer o amor Volta pro seu amor, na cama tá tão fria sem o seu calor